Olha que maravilha aqui no site da FM o Dia, hoje um convidado hiper especial, Leandro Learte, olha o cara é fera, o cara faz tudo de bom, coração ó, desse tamanho, coraçãozão, bom te ver aqui na FM o Dia, meu velho prazer de ver, o Rio fica sorrindo quando você vem aqui, tudo bem? Sempre bom de saudade do Rio, agora nessa casa maravilhosa aqui na FM o Dia, feliz de estar aqui. Olha aqui, uma palinha já, a galera já tá vendo, já tá acessando, vamos ouvir você, algo que marcou, tem gente que dançou, que chorou, que dormiu, que amou, cantando você. Ouvindo você. Pois é, rapaz, deixa eu ver aqui uma. Pra te amar, me desenhei, um mega star, pra não sofrer em vão. Olha aqui, a verdade é o seguinte, o Leandro além do sucesso aqui no Brasil, sucesso internacional também, a tua carreira deu uma alavancada enorme porque muita gente que você falou queria ver o Leandro e ver ainda, né? É, eu sempre concilio a carreira aqui como fora também, mas eu sempre gosto de estar aqui, né? Sempre gosto de estar perto do meu povo, das pessoas que eu gosto, dos meus amigos, é, não dá. Quando eu tô na Europa, três, quatro semanas, eu sempre quero voltar o mais rápido possível. Olha aqui, em 2006 o Leandro saiu do Arte Popular. Foi tudo bem, não teve parada nenhuma, tá todo mundo muito bem, mas foi uma atitude importante, foi uma medida, uma decisão importante pra tua carreira. Ah, eu acho legal porque a gente precisa de novos desafios, né? Então eu já tava já quase 17 anos no Arte Popular, comecei a tocar lá com 14 anos de idade, e resolvi sair porque acho que a gente precisa de novos desafios, coisas novas, correr riscos, entendeu? A gente precisa pra poder reenergizar, fazer coisas diferentes e a rapaziada até hoje, eu os produzo, a gente vou produzir o novo DVD deles, vou produzir outros DVDs também e tô feliz, tô muito feliz. Agora aqui, vem comigo aqui que eu vou te contar um negócio que você não sabia. Meu cara, Leandro, olha aqui, você vai cantar agora aqui uma música que você já foi convidado pra cantar em velório, que segundo informações, é a música derradeira de quem tá partindo, de quem tá decepcionando. Que música é essa? Como é que é isso, cara? Como se fosse a última homenagem, né? Uma última homenagem, qual é? Como é que é essa música? Essa aqui, ó. Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, é uma homenagem, né? É uma homenagem, muita gente já te solicitou isso? Já me solicitou, já cantei alguns velórios de amigos, e também recebo muitos e-mails, cartas, dizendo que foi a homenagem derradeira das pessoas que partiram. E quando eu compus essa música, eu não tive essa intenção. Foi uma coisa natural, tipo, pensar na pessoa em vida, não pensar na pessoa que tá partindo. Mas a vida dá essas coisas e acabou virando essa trilha sonora. Agora tem uma também pra quem vai sair de casa pra trabalhar. Tá no pico, tá tomando banho, vai trabalhar. Qual é? Deixa eu ir a luta, deixa eu, não posso parar. Por aí vai. Por aí vai, só que é o seguinte, tá, tá, agora, ele tá curtindo o novo DVD, o novo CD, que fala das histórias dos sambas e redes, dos maiores sambas e redes das histórias das escolas de samba de São Paulo. É, é verdade. Conta um pouquinho sobre esse DVD ou sobre esse CD. Ah, eu fui criado em escola de samba, né, com 5, 6 anos eu era passista, com 8 anos eu era mestre de bateria mirim, arrecadava dinheiro no bairro pra comprar instrumento. E na Zona Norte de São Paulo, onde fui criado, tinha 15 escolas de samba do meu lado, assim, do lado de casa. E aí resolvi, como o Dudu Dombi fez aqui do Rio de Janeiro, os maiores sambas e redes da história do Rio. Eu já tava pensando em fazer o que São Paulo fiz, peguei uma rapaziada que é mestre de bateria em São Paulo, no Rio, juntei todo mundo no estúdio e gravou, ficou um resultado espetacular. Dá uma palhinha aqui, o que que é Magalhã? Que eu fiquei abismado, fiquei assim, maravilhado. Magalhã é uma música muito conhecida fora do Brasil, quando eu canto fora, eu sempre canto essa música. que além do sambazinho, eu cantei ela também no DVD, que é assim, ó. Vem Magalhã, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Por aí vai. Mas tem um rapidinho aí. Calango, lango, no calango, tá pretinha, tô cantando essa bondinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha porque é Calango, lango, no calango, tá pretinha, tô cantando essa modinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Esse é Leandro Leate, que tem uma obra social lindíssima, entendeu? Ele tem um instituto que cuida das crianças com câncer, que é em São Paulo, então toda criança com problema de câncer em todo o Brasil recorre lá. Papai do céu, meu velho, tá te abraçando por causa disso. Em nome das crianças, eu tô te agradecendo isso aqui. Que obra linda, né? Se emociona, é legal, bota a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Ah, aconteceu já de alguns shows, eu recebi um pai, uma mãe falando assim, meu filho foi curado no hospital que você construiu. Então é uma coisa muito louca, né? É uma coisa que deixa a gente feliz e a gente sabe que o câncer aflige tanta gente e principalmente as pessoas de classe mais humilde não têm acesso e tô muito orgulhoso disso. Tá legal, esse é Leandro Leate que vai fechar a tampa agora com uma que bombou na FM Dia e tu vai cantar junto com ele. Vamos cantar junto com ele, vai lá. Vamos lá. Até parece que o amor não deu, até parece que não soube amar, você reclama do meu apogeu. Por aí vai. Aí Leandro Leate, você vê muito mais, acessa lá, tem muita coisa boa no vídeo da número um, é aqui, ó. E sozinho eu sinto as horas da vida, sem pedir licença pra continuar, e sozinho essa luta vira como um dia, destruir a luta, não posso parar, e sozinho eu sinto as horas da vida.